Acaba com isso, eu estou no meu limite. Então, encontrou alguma coisa? Nada. E eu tive um trabalho danado pra botar tudo nos lugares. O seu querido Augusto é arrumadinho demais, viu? Se eu bobear, ele é capaz de perceber que alguém mexeu alguma coisa aqui. Não, não. Não fala uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Calma, calma. Não fica preocupada. Vou dar um jeito. Pode deixar. As coisas, os papéis devem estar lá no escritório dele, lá no fórum. Só que lá é mil vezes mais difícil dar uma bucha, né? Mas aí já não vai ser problema meu. Agora sai, por favor. Claro. Só que antes eu exijo que você faça uma coisa. Que você vá até a minha casa essa noite. Eu não vou nem responder, Armando. Sai agora. Eu acho que eu te contei que eu andei tendo umas crises de consciência. Não andei? Que eu ia procurar Augusto pra contar sobre uma certa noite. Não foi? Eu vou à sua casa. Ah, eu sabia que você ia me dar ideia. Eu tô te esperando, tá? Ô, 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 ô. Vai desencostando, gatinha? Você tá dirigindo esse carro? Irado, não? Quer dar uma voltinha? Cadê o Rodrigo? Esse carro é do meu marido. Eu não tô conseguindo entender o que você tá fazendo dirigindo esse carro. A chave também é do Rodrigo. O que você fez com o meu marido? Cadê o Rodrigo? Já sei. É daquelas que gritam, que fazem confusão, fala alto, né? Beleza, criança, beleza. É daquelas que gritam o Rodrigo, eu já sei. Aonde tá o Rodrigo? Aonde tá o Rodrigo? Fala pra mim o que você fez com o Rodrigo? Você não vai embora daqui? Aonde tá o Rodrigo? Fala pra mim. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Aonde tá o Rodrigo? Aonde tá o Rodrigo? Aonde tá o Rodrigo? Não vai embora. Aonde tá o Rodrigo? Vívia, quero ver se você lembra de uma coisa. O que? Vem comigo. Vem cá. Subiu? Meu Deus, eu tinha me esquecido dessa árvore. Você lembra que você gostava de ficar lá em cima? Horas. E você e o Beto acabam jogando pedrinhas pra eu descer. Isso que a gente tinha inveja, porque eu não conseguia subir tão alto. Agora vem cá. Vem cá. E disso aqui? Você lembra? Não, eu lembrava, mas só pode ter sido antes da... Antes de você começar a namorar o Beto, claro. Um pouco antes. Aí quando a gente escreveu isso aqui, eu saí numa felicidade. A gente jurou que ia se amar pra sempre. É, aí eu briguei com meu pai, disse que não queria mais estudar, só queria trabalhar, porque eu queria me casar com você. Imagina. Coisa de garoto, né? Eu não sabia disso. Acho que eu fui cruel com você, Augusto. Logo depois eu comecei a namorar o Beto. Não, não se sinta ocupada. Olha, eu só tô te contando isso porque... Não é pra você ficar triste nem com pena, não. Que eu... Eu nunca deixei de te amar. Nem o dia da minha vida. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Eu vou te amar, em cada despedida. Eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar, e cada verso meu será. É te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Maldição! Maldição!